Música A UFSM se prepara para receber mais de 1.300 novos alunos que ingressam no segundo semestre letivo de 2017. A etapa de confirmação de vaga da lista de espera da segunda edição do Sisu teve início no dia 5 de julho e terminou nesta segunda-feira, dia 10 de julho, no campus de Santa Maria. Eu estou fazendo agora para sistemas da internet, já faço na eletrônica industrial, que é o novo pioneiro da UFSM, mas eu acho que vai ser sim, por causa que é 3 vagas eu estou em 11ª, então talvez na última vez eu estava em 35º e acabei passando em 2 vagas, então agora acho que dado também. Então nesse caso nós tivemos aí nesse processo todo que iniciou na semana passada, nós tivemos cerca de 1.300 vagas e estamos preenchendo cerca de 96% dessas vagas, essa média que nós temos de área de preenchimento. Os candidatos eles vêm até o local porque toda a lista de espera é chamada, depois que se deslocam até o local eles são conduzidos para fazer a entrada na chamada, ou seja, eles assinam a lista de presença na chamada e aí então depois eles são distribuídos nas salas de cada um dos seus cursos e nós realizamos a chamada porque a gente roda o sistema e chama os melhores classificados. Após serem chamados eles passam então nesse salão que vocês estão vendo agora para confirmar a vaga, confirmam a vaga, tiram a fotografia e também vão fazer as entrevistas nas comissões se for o caso de cotas de autodeclaração de preto pardo indígena ou de pessoas com deficiência. Então esse é um processo bastante seguro e com um preenchimento muito forte de vagas, inclusive no último Fórum Nacional de Acesso ao Ensino Superior, nós explicamos esse processo e várias instituições ficaram interessadas em saber como a gente consegue preencher 96% das vagas através de um sistema de chamada oral. A etapa de confirmação de vaga dos candidatos do campus de Frederico Westphalen acontece no dia 13 pela manhã e durante a tarde acontece no campus de Palmeira das Missões. Já em Cachoeira do Sul acontece na tarde do dia 14. Os candidatos devem ficar atentos à documentação necessária disponível no site da UFSM.